É um hobby diferente, eu sei. A tensão, a adrenalina, e claro, a altura. É tudo friamente calculado. Porque a sua vida dá um passo de distância, mas já não é assim todos os dias. Segurança é só uma ilusão, aceite o imprevisível. Mesmo assim lá em cima o nosso cuidado é triplicado, é entrar e sair sem causar problema. A gente não quebra, não rouba, não suja. A nossa única missão é chegar até o topo. Eu já ia subir agora, mas eu vi que tem um cara ali dentro, em Santander. Eu acho que dá pra gente subir sem eles verem. Acho que é melhor a gente andar normal. Normal. Vamos. 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 Ver alguma porta aberta. Alguma que a gente encontrar já dá. Não tem ninguém aqui no campo de visão, mas é melhor. Onde a gente vai agora? Aquela porta ali será que é alguma coisa? Ali eu acho que é a recepção, né? Pra onde agora? Na frente não tinha? E aquela ali? Então segura essa rondana ali, a gente tem que ver pra onde que ele vai pra fazer o caminho contrário. Tá. A gente deixa um ir primeiro. Aí assim que ele ver que tá tranquilo, ele dá um toque pra gente. Ele tá sentado na cadeira dele. Dá pra gente passar sem ele ver. Então se vai na frente, a gente vai ter que passar sem trazer barulho. Porque a área do elevador é essa aqui. Só que tá fechada essa porta, a gente vai ter que dar a volta. E aí? 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 As pessoas de sucesso não é que elas não tem medo, mas elas agem apesar do medo. As pessoas de sucesso não tem medo, mas elas agem apesar do medo. Salomão! Salomão! Oh Salomão! 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 Nossa, estamos no 2 ainda. E aí, quer se sentir livre também? Clica no izinho aí na direita para 5 videoaulas gratuitas de parkour. Aproveita porque elas ainda estão online. Clica agora. E aí, quer se sentir? E aí, quer se sentir? É mesmo? E aí, quer se sentir. O que é isso? Vamos ficar em silêncio O que é isso? Vamos ficar em silêncio Porque eu pensei a gente subiu tudo isso daqui Chega lá em cima e olha lá e olha lá Esse aqui tá tudo ан's aqui tá tudo Precisa de uma reforma isso aqui. Pervoso. Ih, carai. Como é que vai sair aqui? Empurso. Eu acho que o Salomão pode vir, mas acho que você vai pensar igual eu. O Salomão pode tentar alguma coisa nova. Ele que é bom nessas coisas. Abrir coisas. Será que tem outro? Pode ser que tenha. É, tem que ter algum jeito. Dá pra forçar aqui. Se for eu, tipo, o salão de uma escolha. O Matheus vai vir ao andar de baixo. Se tem alguma? Ele falou pra gente tentando usar uma mágica pra abrir essa. Tá, tá, tá. O que a gente faz agora? Aqui tá, mas é bem difícil. Deixa eu ver. É diferente, mas não é mais fácil, eu acho. Mas acho que cada um tem que dar uma olhada em uma. Mas e a volta depois? Ah, esse aqui eu acho que é o mais fácil. Esse aqui eu acho que é o mais fácil. Esse aqui eu acho que é o mais fácil. Acho que esse é o mais fácil. E dá pra voltar também, né? Porque os outros não estavam vendo. Uma dica pra quando passar por janela, não deixa o pininho pra cima, senão pega nas costas. Deixa pra baixo. Legal. E assim também ela não pega, né? Por acidente. Bom, se ninguém abrir, eu volto. Tá. Mas vai ter que virar. Vai ser isso, vai ter que virar. Vou ficar abaixado por causa da câmera. É. Vai vir. Alguém dizia, nossa, que nem é bom. Aí eu ia derrubar aqui. Falou que ele dizia com as câmeras. Nossa, que de boa. Eita, se vai de frente ou não? Ah, tá. O Matheus é mó salamandra, né, velho? É, mó. Aplausos. 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 A virada é dificinha mesmo Valeu Se quiser a mão, caralho velho, você confia em cano mesmo Nossa senhora Quando basicamente a sua vida Está a um passo É uma sensação Falam assim, nossa seu coração deve ir a mil Mas na verdade é o contrário Se você medir nosso batimento cardíaco Ele diminui A gente não pode estar em adrenalina aqui Jamais Na adrenalina a gente faz as coisas erradas Sabe quando você está com raiva de alguém Você fala coisas que você não queria Mais ou menos isso A gente tem que estar totalmente calmo aqui A gente tem que aceitar isso Essa é uma dica do Zipo Aceita a tour, ela está lá Eu não estou a um passo da morte Eu estou exatamente onde eu quero estar Que é na vida Eu estou vivendo E aí você deixa Tá vendo como agora eu estou com muito mais confiança Já consigo dar um pulinho Um pulinho Aí eu pulo aqui que é mais baixo Na verdade não é Mas nosso psicológico né Quem entende Aqui para mim já está Já está de boa É um muro Eu tenho que ir para o muro Ah, eu nem mostrei a vista para vocês direito né Lembra de não encostar em nada de metal Nada de metal Inclusive Olha a missão noturna ali O prédio que não precisa pegar, então... Nada de metal, nenhum local. Quando for encostar alguma coisa de metal, por exemplo, isso aqui, que a gente vai encostar, eu tive que testar, encosta assim, que quando você toma choque, o seu músculo contrai, aí você segura o bagulho que está te dando choque. Isso eu aprendi a dica com um amigo meu, eletricista lá da Irlanda. Ele falou, testa alguma coisa assim sempre, que se você tomar um choque, sua mão fecha para cá. Entenderam? A primeira vez que você vence o medo, dá uma coisa muito forte. Aí eu gosto de bater assim, de pegar essa energia que veio e pôr ela para fora, entendeu? Às vezes eu grito, muitas vezes vocês veem no vídeo eu cantando, é as minhas maneiras de pôr essa energia para fora, você só não pode deixá-la dentro de você, porque senão ela te consome. E sem pressa, você viu que o Salomão foi correndo aqui como se não houvesse amanhã. Ele é um profissional altamente experiente, faz educação física, já treina parkour há uns 6 anos, eu imagino. Treina quase que todos os dias, dá também aula para jovens e adolescentes toda semana, acho que tem 2 ou 3 aulas por semana com ele. Então o cara sabe o que ele está fazendo, sabe? Eu treino a cada um mês, entendeu? Então se eu querer fazer a mesma coisa que ele faz, eu vou estar sendo no mínimo estúpido. Tem que respeitar o meu limite e respeitar o meu tempo. Se é isso que eu vou fazer hoje e acabou, não consigo mais que isso. Ah Pedro, mas você vai lançar o vídeo, eles vão fechar, nunca mais você vai conseguir subir aqui. É isso cara, nada vale a sua vida, nada vale. Não adianta procurar liberdade e acabar numa cadeira de rodas, vocês sabem. Se isso aqui fosse na altura do chão, eu estaria fazendo isso aqui de olho fechado. Mas minha perna começou a tremer, ó. Isso, eu já senti isso às vezes antes de um pulo, me concentrei, elas pararam e eu fui. Mas, acho que eu preciso treinar em coisa mais baixa primeiro. Não dá para ser esse o aquecimento não, se bem que está sendo bem legal. O primeiro passo é imaginar. Porque se você não consegue imaginar você acertando, se isso não existe nem na sua imaginação como vai existir no mundo real. Foco. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Eu preciso treinar para chegar até lá. Essa é a minha meta. Sair daqui e chegar lá. Eu sei os riscos. Eu sei que se eu for um pouquinho para frente eu consigo pisar ali. Aqui definitivamente não é uma opção de eu chegar, porque o meu pulo é bem alto. Eu poderia pisar aqui, eu ganho um pouquinho mais de espaço, eu ganho um pouco mais de elevação. Só que o risco que adiciona você sair correndo e pisar em uma elevação, não vale a pena. Não vale a pena. Por isso que a gente sai um pouquinho antes. Aqui você consegue ir na sua velocidade máxima saindo um pouquinho antes. E aí o que vocês estão descobrindo aí embaixo? Muitos flows. Muitos flows? Muitos flows. O sol aqui tá foda também. Não passei protetor. Massa, hein? Caramba. Acho que eu vou no final. Ah, eu confio em ti, mano. Você confia em ti? Fechou. Confio. Enra, você, vai vir? Estásse, em uma realidade flips acima. E, baixa de fora no Brasil. É, planta a momencie. Não tem coisa prında. Tchau! Lua которое do clica do clica do clica do clica do clica do clica. É muito sábio, é só o mesmo, mas vocês querem ver um negócio insano agora? Vamos! Insano. 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 É, não, isso aí eu vi. Mas isso aqui, isso aqui não dá, não chega. São, tipo, três garagens, o que você me disse, Salomão? Mano, você não precisa morrer. Não chega, é absurdo. Manpower, o bom é que é assim, você dá três passos só, dois, então você não tem muita corrida, agora com uma corrida máxima, puta merda, mano. Eu achei que aquele era o nosso, né, mano? Eu só senti que tava, tava tranquilo, tá, tá suave. Caraca, mano, foi tranquilo. Nossa, você é muito tranquilo, é só medo. Nossa, você faz, faz mais um pra eu gravar? Você não tava gravando, tá? Não, eu tava, mas é que eu me contorci de medo. Você não acha que eu tô brincando muito? Tenta ver o seu irmão fazendo isso. Muita confiança, cara. Bem, eu não sinto que eu consigo fazer isso. Eu não consigo imaginar eu pulando e chegando ali. Tanto que foi eu que dei ideia desse pulo aqui, mas eu falei, nossa, loucura, né? E tal, mas fizeram. Mas eu, eu, eu não. Hoje não. Se futuramente der, farei, mas não consigo. Caramba. Pô, não passei a câmera pra ninguém, né? Posso passar pra ti? Posso passar. Bora mandar esse flow? Bom. E aí, vamos embora, galera? Bora. Caralho, acho que pra voltar é mais treto, hein? Calma aí, que agora essa parte é difícil pra caralho. Não recomendo ir do jeito que eu fui. Ah, eu gosto, mano. Se bem que agora eu tô aqui pra ajudar quem vier, né? Toma mais fácil. Aí, você põe em mim agora, vai. E aí eu vou te puxando pra frente. Fiquei sem fazer uma vida inversa que a gente fez quando começou. É verdade, girar aí, né? Eu fiquei com mais medo de cair aqui do que qualquer pulo em cima. Você peça a mágica de novo? Peço. Então vai lá. Perfeito. Perfeito. Eu tô aqui. Lembra que seu nome ali foi embora. Ele entrou por um lugar que é mais fácil do que ele. É o mais perto da Saitão. E aí eu tô aqui. Então vai lá. E aí tudo é? Eu tô aqui. E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.